Celsinho da Vintém está próximo de ganhar a liberdade depois de ficar 20 anos preso. Neste vídeo vou explicar por que o Celso Russo ganhou o direito à liberdade mesmo havendo processos. Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém é apontado como um dos fundadores e chefe da facção Amigos dos Amigos, ADA. Condenado por tráfico de drogas, roubo e organização de quadrilha, Celsinho foi preso pela primeira vez em 1990. Em 1996, foi novamente encarcerado, mas acabou fugindo em 1998, vestido de policial militar quando estava no hospital penitenciário Fábio Macedo Soares. Em 2002, foi recapturado. Ao jornal O Globo, Celsinho afirmou, eu sou traficante. Vivo do tráfico. Sou bandido. Mas eu sou um cara devagar, não dou tiro na polícia. Eu fujo da polícia. Compro meu pozinho, minha maconha e vendo. Boa parte desses 20 anos na cadeia foi no Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. Celsinho retornou ao Rio em 2017, em transferência para o Complexo Penitenciário de Gericinó, onde estava até esta terça-feira, 18. Dentro da cadeia, o Celsinho presenciou a primeira união de facções entre Terceiro Comando e Amigos dos Amigos no início dos anos 2000, que foi desfeito após a rebelião de Bangui, e as brigas internas entre Linho e Coroa contra Facão, Robinho e Derico, rachando a união, formando o Terceiro Comando Puro, que aderiu quem era contra os líderes do ADA. Também presenciou a ascensão do ADA entre 2006 a 2015, se tornando a segunda maior facção do estado do Rio de Janeiro, bem como a baixa do grupo, quase uma falência que aconteceu em 2017 após a perda da Rocinha. Os principais líderes do ADA racharam com Avinten e Macaé e pularam de vez para o TCP, ficando apenas Avinten e seu entorno na facção ADA, abrigando os expulsos do Morro da Coroa no Estácio e Morro do Urubu em Pilares, e os comparsas de Macaé, Kissamã e Rio das Ostras. Atualmente, existem registros de pacto de união entre Avinten e Apenha, e boatos fortes que futuramente o ADA deixará de existir no Rio e todos irão para o CV. Mas por que o Celsinho foi solto? Em resumo, a soltura foi possível por dois motivos. O cumprimento de parte da pena das principais condenações, desde os anos 1990. A revogação da prisão, em uma condenação em primeira instância no caso da invasão da Rocinha em 2017. Pesava contra Celsinho a acusação de ter tramado e comandado o cerco à Rocinha. Mas a participação dele na ação foi posta em dúvida depois que o Ministério Público do Rio de Janeiro levantou indícios de armação. Diante dessa suspeita, a desembargadora Suimeimeira Cavalieri, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu na semana passada um alvará de soltura. Mas Celsinho permaneceu preso, pois a vara de execuções penais iria verificar pendências. Essa análise foi feita, e nesta segunda-feira, 17, o juiz Marcelo Rubioli concedeu a liberdade. A qualquer detento condenado é garantido o direito de progressão de regime, ou a mudança do modo de cumprir a pena, sempre do mais severo ao menos grave. Quando se completa um sexto do tempo de cadeia imposto, o preso pode pleitear a progressão à justiça, mas deve atender a requisitos, como ter bom comportamento. Pedidos de progressão anteriores foram negados por causa de tentativas de fuga e de crimes cometidos na cadeia. Desta vez, a vara de execuções penais não se opus. Com a liberdade garantida do Celsinho, uma figura icônica com bastantes reverências no complexo da Vintém, provavelmente se afastará das atividades criminosas, porque está 20 anos longe das ruas e possui uma idade avançada, e será bastante monitorado pela justiça, por ainda responder alguns processos em liberdade. Entendeu o motivo da soltura do Celso Russo da Vintém? Deixe seu comentário como serão o clima nos próximos dias na Vila Vintém e na Zona Oeste de um modo geral.